Música Meu nome é Aline Anísio de Lima, moro em Santa Maria do Cambucá, Sítio Baxio, tenho 23 anos, sou uma jovem agricultora. É importante que os jovens estejam no meio, participando desses movimentos sociais, movimento interligado à juventude, porque aí eles estão falando o que eles pensam, o que eles acham, o que eles querem e o que é bom justamente para a gente, porque só a gente jovem sabe o que a gente passa e o que a gente quer realmente e o que é importante. E também para a questão de ser visto como pessoas fundamentais e essenciais no meio da sociedade. Muitas vezes eles excluem a gente desses espaços e por isso que a gente luta tanto para a gente reivindicar isso e dizer que a gente também é importante, que a gente também pode participar e também tem esse direito e tem capacidade de estar elaborando os seus projetos e colocando em prática e multiplicando seus conhecimentos. Música Música